Olá, eu sou Caterine Sonoda, eu sou docente na FAPS, Faculdade de Psicologia da Unifespa. Eu coordeno o projeto Circula a Palavra, que é um projeto pensado especificamente para os profissionais da Secretaria de Saúde da nossa cidade. Então é um projeto que oferece atendimentos psicológicos para os profissionais de saúde que estão atendendo diretamente no combate da pandemia da Covid-19. Então a gente está oferecendo esse tipo de cuidado psicológico para os médicos, para os enfermeiros, para os maqueiros, para os assistentes sociais, para os psicólogos, para os técnicos, enfim, para todas as pessoas que estão trabalhando diretamente, atendendo e trabalhando diretamente no enfrentamento dessa pandemia. Nós somos uma equipe de psicólogos da Faculdade de Psicologia da Unifespa e de psicólogos da Divisão de Saúde e Qualidade de Vida da mesma universidade e também psicólogos da Prefeitura. Então somos uma equipe que estamos recebendo esses encaminhamentos das pessoas que estão precisando desse tipo de cuidado. Então se você é profissional da saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá e está precisando desse tipo de cuidado durante a pandemia, vocês podem mandar um e-mail para a gente que é o agendapsico.unifespa.edu.br, esse e-mail que aparece aqui embaixo. E vocês também podem entrar em contato telefônico com a gente, vocês podem mandar uma mensagem por WhatsApp, uma mensagem diretamente para o celular 949-8144-7122. Nós vamos receber esses encaminhamentos, os atendimentos são sigilosos, as pessoas que serão atendidas, mas está garantido para elas o sigilo dos atendimentos psicológicos e vocês podem entrar em contato que a gente vai retornar desse contato o mais breve possível. Os atendimentos vão ser feitos por chamada telefônica ou por videoconferência.